Olá, gente! Tudo bem? E aí? Hoje tô num novo cenário, tô no meu quarto, porque eu preciso de ar-condicionado, né, gente? E o calor aqui é intenso. Vamos tomar um cafezinho da tarde. Bom, é o seguinte. Hoje, gente, eu vou ler um depoimento pra vocês. Como eu disse, eu vou continuar a fazer o que eu sempre fiz aqui. Esse é o meu canal. Deixa eu só ajeitar aqui. Esse é o meu canal. O meu canal é de marketing digital, porém, não estou trabalhando com marketing no momento. Talvez, né, eu volte. Mas, no momento, eu estou falando sobre experiências pós-universal, experiências de pessoas que viveram e vivem a mesma coisa que eu vivi. E pense o que você quiser pensar de mim, né? O que eu tô falando aqui não é mal. E se é mal, é porque realmente foram coisas más, né? É só usar o tic-tac, né? Se o que eu tô falando é coisa ruim, é má, automaticamente é o quê? É porque foram coisas ruins. E o que essas pessoas me passam aqui também, que é o que eu vou ler aqui, é uma coisa ruim. Então, se é mal, não é que eu estou falando mal. Eu estou apenas transcrevendo, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou transcrever, eu vou passar pra vocês o que me passaram, que foi uma história ruim. Então, vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Eu não vou identificá-la, porque ela me pediu muito pra não identificá-la, porque ela ainda é obreira. Ela está num processo de confusão, porque quando eu tive pra sair também da Igreja Universal, eu fiquei confusa também, porque dá um medo, porque parece que a gente vai morrer ali, vai pro inferno, se sair da Igreja Universal, vai direitinho pro inferno. E é isso. Então, dá aquela confusão mental e é tanta coisa. E no caso dela, ela viveu 18 anos. Ela me chamou aqui no meu Instagram e me passou a história dela. Eu vou tentar resolver o máximo, porque é bem grande, sabe? O que ela me passa, o que ela passou. Boa tarde, Flávia. Me chamo... Priri, 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 não posso falar, mas ela vai saber que a história é dela. Eu estou como obreira da Igreja Universal ainda. Estou há mais de 20 anos na igreja. Cheguei ainda menina, com uma família destruída e muita pureza no coração. Como você também, fui muito dedicada na obra. Como você também, eu fui muito dedicada na obra. Meu prazer era estar na casa de Deus Fazia e ainda faço tudo pra Deus Mas ultimamente tenho me decepcionado muito com as situações que te contarei resumindo aqui É tenso, gente Sou obreira há mais de 18 anos, casei cedo, meu esposo fomos obreiros juntos Atualmente estamos separados, não foi fácil nossa separação Mas hoje entendo que foi por um lado de fanatismo meu Ela falando Ele saiu da obra em meados de 2018, estava vendo os vídeos dos ex-pastores Ele estava vendo os vídeos dos ex-pastores, o esposo dela Por conta disso, eles brigavam muito Ela não aceitava que ele estava indo bem menos na igreja Depois de um ano, ele saiu em 2019 Daí por diante, eu não entendia mais Eu queria, na força do braço, que ele voltasse Não entendia a revolta dele Contra a instituição Até então, hoje entendo Até então, né? Ela não entendia por que ele era tão revoltado E por que ele saiu e ficou tão revoltado, né? Com a igreja Hoje eu entendo Por conta disso, tudo Disso tudo, viemos a nos separar Hoje, é... Ele foi pra São Paulo Mora com a minha mãe Com a mãe dele Temos uma filha de 7 anos Já tem quase um ano que estamos separados Eu sofri muito E como você sabe de costume Cheguei a comunicar ao pastor sobre a separação Vai vendo Mas aí, ao invés de receber uma palavra de ânimo Ouvi que eu tinha errado demais Que eu tinha casado com um problema E então me deu forças Me deu até mais força para seguir a minha vida Pois eu sou nova e tal Eu fiquei chocada na hora Mas com o tempo foi ficando mais complicado Comecei a fazer faculdade Há dois anos Faço fisioterapia Tenho trabalhado muito E decepcionado com a instituição Me cobram demais Mas eu sinceramente cheguei ao meu limite Deixa eu ver se não está muito grande esse vídeo, né? Eu sinceramente cheguei ao meu limite Onde eu parei? Onde eu parei? Tá Querem que eu coloque o uniforme todos os domingos Mas nunca chegaram para mim E perguntaram como eu estava Foram poucas as pessoas Mas o pastor Mas o pastor mesmo Nunca Quer dizer, eles querem que você Esteja sempre pronto Você que é obreiro Obreiro, obreira Você tem que estar sempre pronto Sábado, domingo, segunda Você tem que ir em todas as reuniões Porque se você não for Você está estranho Você já está esfriando Está com algum problema Você tem que estar lá todos os domingos Você tem que estar lá sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta Você tem que fazer todas as correntes Você tem que participar de tudo Você tem que colocar o uniforme Que é o mais cansativo de tudo Porque se você ir Participar da reunião É uma coisa Você ir E trabalhar como obreiro na reunião É outros quinhentos Você tem que estar pronto para tudo Você tem que fazer tudo Tudo, tudo, tudo Você que é obreiro sabe como é que é Eu já fui obreira Eu sei o que é isso Chegou um ponto na minha vida Quando eu era obreira Que eu não tinha tempo para nada mais A minha família já odiava a Igreja Universal Por quê? Porque eu não tinha mais família Eu não tinha mais família Eu não tinha mais vida própria Eu não tinha um domingo Que eu podia acordar um pouquinho mais tarde Um domingo que eu podia ficar com a minha família Não, domingo eu ia cedo para a Igreja Já ia cedinho Na primeira reunião Participava da segunda reunião Trabalhava, já ia de uniforme Trabalhava, ficava o dia inteirinho de uniforme Almoçava por ali, perto da Igreja De noite ainda participava das reuniões Porque geralmente eles põem reunião de obreiro Reunião de não sei o quê Reunião de resgate Não sei, não está de reunião de tarde Parece que é para prender o ser humano ali Que ele não tem vida própria Aí você vai Chega sete horas da noite em casa Ou até mais tarde Porque tem a reunião da noite Que também fica assim Meio que aquela pressão Para você participar dessa reunião E aí você chega tarde da noite Em casa no domingo Podre de cansado Você não descansou Você vai trabalhar no outro dia Cedo E aí a semana começa tudo de novo Do meu jeito E por aí vai É um ciclo vicioso, né? Então vamos lá Continuando o depoimento dela Que é meio grandinho Não sei se vai ficar grande esse vídeo Daí com o tempo Se tiver muito assim Vocês só acelerar o vídeo Que eu falo mais rápido E vocês vão entender Daí com o tempo Eu e meu esposo Por nossa filha Sempre nos falávamos Mas nunca conversava com ele Foi aí então Que ele me mandou O seu vídeo Muito obrigada, querida Muito obrigada Por me mandar essa história Porque Isso me dá força Para continuar Tá? Porque esse O meu vídeo Está te ajudando A abrir os olhos E eu sei Que o meu vídeo Está abrindo os olhos De muitas pessoas Ao contrário Do que muitos aí Falam Que eu estou contaminada Que eu estou fazendo Um desfavor Que eu estou fazendo Isso, isso, aquilo, outro Mas só as pessoas Que vivem Estão vivendo E já viveram E sabem O que eu estou falando Se é verdade ou não Só ela parar E pôr o tiquiuteco Para pensar um pouquinho Que ela vai entender Que não tem necessidade De fazer esse sacrifício todo Que a Igreja Universal Fala para você fazer Que não é assim Que Deus Ele já deu O seu único filho Como sacrifício E esse sacrifício Já foi feito por nós E nós não temos Que ficar barganhando Com Deus Nós não temos Que ficar morrendo Desse jeito não Nós temos uma família Nós temos que cuidar Isso é amor Isso é É como se eu estivesse Vendo o próprio Deus falando Vai e cuida Da sua família Não é esse negócio Vai e larga A sua família E vai viver Para lá não Entendeu? Vamos lá Eu fico revoltada Mas é isso aí Esse é o meu jeito De falar, tá gente? Eu não estou nervosa não Aí ela fala Passei a ouvir Antes eu nem pensava Em parar para ouvir Seus vídeos Nem os vídeos Do pessoal Que ela fala Dos que eles chamam De caídos Eu particularmente Nunca gostei De chamar os ex Assim Pois acho Que não devemos Julgar ninguém Porque para todo mundo Para a maioria Eu sou uma caída E o Davi é caído E o Marcelo é caído E todo mundo Que sai da igreja É caído Da igreja universal Todos que saem Da igreja universal É caído Tem que ficar lá dentro Tem uns que está lá dentro Já está caído Há muito tempo Já caiu Já caiu Porque está em pecado Já fiz um monte de coisa Quem sou eu para julgar Mas tem uns que já está caído Lá Mas só de você Estar lá De uniforme Bonitinho Tal Mostrando aquela pose Ali Você não é caído Mas você saiu Você se torna caído Ninguém te pergunta Como é que você está Você está bem Você precisa de alguma coisa Você precisa de ajuda Não Mas na hora que você sai Você é caído Aí ela fala aqui Fiquei muito pensativa Passei a olhar mais vídeos seus Sobre a sua saída da universal E me identifiquei muito Agora Eu e meu esposo Estamos nos reconciliando Reconciliando Porque ela parou de ser fanática Porque eu também era fanática Eu vivia brigando Brigando com a minha mãe A gente vivia em pé de guerra A gente vivia em pé de guerra Esse vídeo está ficando grande Mas eu não estou nem aí Vamos conversar aqui Eu vivia em pé de guerra Com a minha mãe Gente Eu vou falar um negócio para vocês Tudo para mim Eu era insuportável Tudo para mim Era o diabo Tudo era o diabo Mãe tem que fazer uma corrente Mãe tem O dedo do pé está doendo O dedão do pé está doendo Mas mãe Vamos fazer uma corrente Para eliminar esse problema Desse pé Não é gente Pelo amor de Deus É muita A gente vai ficando Meia doida Meia bitolada E não é bem assim A pessoa vai ficando Tão fanática Que ela faz a pessoa Ela estiga a pessoa Nem querer Chegou num ponto Que minha mãe Não quis mais ir na igreja Sabe Porque ela ia Era para brigar A gente acabava brigando E brigava com o marido dela E vivia em contenda Parece que Eu não sei o que acontecia não Mas o negócio só ficava pior Mas enfim Puro fanatismo meu Tá Aí ela falou que Ela está se reconciliando com ele Ele ainda mora em outro lugar E tal Mas eles estão se reconciliando Eu vou mais na frente aqui Porque é bem grandinho Passei a ter mais empatia Por quem já esteve na Universal Ainda mais Pois Quem me conhece Que já foi da igreja Nunca foi de discriminar Nunca fui de discriminar Mas por ser orientada Acabávamos deixando de seguir Pessoas como Andressa Uraque E enfim Ela coloca aqui Enfim Eles são orientados A não seguir Ou Essas As pessoas Que saem da igreja Por que? Eu também já fui orientada Porque quando a pessoa sai Ela já Ela passa discordada Da opinião deles E discordou Da opinião deles E do jeito que eles vivem Da forma como eles seguem Discordou Acabou Discordou Não serve pra eles A verdade é deles Entendeu? Então é isso O que mais que ela coloca aqui Aí a gente conversa Eu aconselho ela Pra ela ter calma Não precisa sair assim Tenha calma Conversa com Deus Tenha paz Ela me autoriza A falar sobre a história dela E tal Enfim Aí aqui Eu acalmo ela E falo pra ela Que Conto pra ela A história De quando eu saí Porque quando Eu comecei A assistir os vídeos Porque eu Gente Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Eu Eu era essa pessoa Por isso que hoje Eu não fico tão assim Quando vocês me xingam aí Quando vocês falam O que vocês quiserem Aí meus comentários Eu fico triste Porque eu não preciso xingar Né? Porque eu também Não xingava as pessoas Mas Quando você vai contra Essa opinião Que você fala Que eu sou caída Que você fala Que eu tô contaminada Que você fala Que eu vou pro inferno Que eu tô fazendo um desfavor Que não sei o que Não sei o que Eu era assim também Então Assim como eu era Hoje eu não sou mais E assim como ela também era Hoje ela não é mais Muitas pessoas podem vir A abrir os olhos Com os meus vídeos Então é por isso Que eu não vou Parar de fazer meus vídeos Eu vou continuar fazendo aqui Eu acho que eu tô ajudando É por essas e outras Por esse tipo de depoimento É que me traz mais força Pra eu poder contar E falar a verdade E falar a sinceridade O que eu sinto E não é o que eu tô falando aqui Que vai me fazer As pessoas terem opinião Não importa a opinião das pessoas Sabe? Eu já me importei muito Com a opinião dos outros Mas hoje A única opinião Que eu importo Que você deveria se importar É aquela lá Só essa É a opinião de Deus É o que Deus pensa Sobre você É o que Deus pensa É o que Deus fala É o que Deus fala No seu coração É o que Deus Acha e sabe Sobre você Não o que os outros Falam aí, né? O pessoal fala um monte de coisa A gente releva Deixa pra lá E continua seguindo a vida Então é isso Eu acho que é só isso mesmo Que eu tinha pra falar O vídeo ficou bem grande Mas só você acelerar Um pouquinho Se inscreve no meu canal Curte Comenta Compartilha Tá? E a sua história Amiga Muito obrigada Por ter me compartilhado A sua história de vida É o que eu ia falar Tenha paz Tenha fé Acabou fugindo aqui Da minha cabeça Mas quando eu saí Da Igreja Universal O que eu fiz? Eu fiquei um mês Indorando E pedindo a Deus Discernimento E pedindo Pra eu ir pra uma igreja Pra eu não sair Pro mundão, né? Pra eu não fazer coisa errada Que eu tava tão revoltada Que era perigoso Eu ir pro inferno Que foi o que quase aconteceu Com a Andressa Uraque Nem sei Não sei da vida dela Mas é o que ela conta Então o que eu fiz? Eu orei muito a Deus Deus me mostrou uma igreja Eu fui nessa igreja Na noite que eu fui Adivinha qual que era a pregação? Falava sobre sacrifício E era o que mais tava me incomodando Na Igreja Universal Porque eu já tava endividada Cartão de crédito estourado Nome sujo Eu tinha acabado de fazer Fogueira Santa Em cima de Fogueira Santa Dado meu décimo terceiro todinho E naquele sofrimento E vendo um monte de coisa E eu tinha perdido uma amiga E eu não podia nem sofrer Por essa amiga Porque se você transparece Sofrimento pra ele Você tá errado Você tem que ser forte, né? Você tem que ser um touro E aí acabou que nesse dia Tava tendo uma pregação Sobre sacrifício Que Deus Ele deu o seu único filho Como sacrifício Que não precisava Deu barganhar com Deus Não precisava de eu sacrificar A minha vida toda A minha carne Sim, tem o sacrifício Que a gente faz Que é o jejum Tem o sacrifício Que a gente às vezes Deixa de ir num lugar Pra ir na igreja A gente deixa de ir A gente mata a carne da gente Quando a gente deixa De fazer certas coisas Certos pecados, né? Cometer pecado Isso sim é o sacrifício Que a gente tem que fazer Não esse tipo de sacrifício Que igual ela falou Flávia, se eu for te contar O tanto de humilhação Que eu já passei Dentro dessa igreja São 18 anos Dá um livro Por quê? É o que eles falam Que a gente tem que viver Em sacrifício Mas não é bem assim, gente Pelo amor de Deus Jesus já foi sacrificado Por nós Acorda Vamos atinar É isso Que eu tinha pra falar Beijo É só pensar um pouquinho Deus te abençoe Fica com Deus Se quiser que eu conte Seu depoimento aqui Estou à disposição Fiquem todos com Deus